Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre a exposição agropecuária de Imperatriz do Maranhão, a Expoimpe, realizada de 8 a 16 de julho. Portanto, termina neste final de semana. Confira aí. A 53ª Expoimpe começou no sábado, dia 8 de julho, com a grande cavalgada, com a participação de milhares de cavaleiros e amazonas. A comitiva da agropecuária São Pedro de Açailândia se destacava logo no começo da cavalgada, com o jeito caipira de sua tropa. Acomitou a falta de transporte, com o estilo de honro da rua, com o estilo de jovem de manhã. Acomitou a falta de um monte de salmão, com a passagem de galáxiasengo, com a 388-1m running. Acomitou a falta de 300 milhares de cavaleiros e sombrou para a arma do curso de manhã. Acomitou a falta de um monte de almoço e com o булоar para a arma. Acomitou a falta de almoço e com a arma da arma, com a arma do grupo de patrulha e com o meio da arma. Acomitou a falta de almoço e com a baita do grupo de patrulha. É isso aí, é isso aí, é isso aí. O povo foi para as ruas ver a cavalgada passar. O violeiro Gabriel Viola animava a cavalgada com seu grande talento musical. O violeiro Gabriel Viola. O presidente do Sindicato Rural de Peratriz, Afonso Danda, estava feliz com o sucesso da cavalgada, que foi comandada pelo experiente locutor Jean Ricardo. Após percorrer as principais ruas de Peratriz, cavaleiros de Amazonas chegaram à BR-010, a famosa Belém Brasília, e seguiram em direção ao Parque Lourenço Vieiro da Silva. No Parque de Exposições, houve a premiação das melhores comitivas e do cavaleiro mais idoso, e o cavaleiro mirim, vencido pelo Samuel, de apenas 5 anos. E aí, Samuel, gostou da premiação aí, rapaz? Sim. Você gosta de cavalgada mesmo? Sim. Vai participar todo ano? Sim. Tem medo de cair do cavalo, não? Não. Como é o nome do animal? Misbrisa. É? E já é a terceira que você participa? Uhum. Tá bom, parabéns, hein? De nada. O troféu de melhor comitivo foi para a comitiva da Água Pecuária São Pedro de Açailândia, organizada pelo jovem pecuarista Gabriel Del Castilho. A comitiva da Água Pecuária São Pedro, pela segunda vez, ganhou como a melhor comitiva, e uma das maiores. Do meu lado está o Gabriel Del Castilho, da Água Pecuária São Pedro. Gabriel, o que representa essa vitória para vocês? É muito gratificante, né, para a gente que passou o ano todo, organizando os animais, tratando bem os animais, fazendo tudo com muito capricho, muito amor, né? Para a gente chegar e conseguir ter um bom resultado igual a gente teve hoje. Trouxeram dessas vezes quantos participantes? Foi 75 animais dessa vez. Rapaz, trouxeram um negócio ali diferente ali, colocaram lá um jacás, um negócio, ficou bonito, né? Foi, foi, foi. As mulas com os balaios, né, os balaios antigos. É isso aí. O pessoal mais antigo, que é a marcha de jacar. É. E aí, no caso agora, Gabriel, só para parar aí, para competir nas próximas vezes, e agora vai ter uma competição aí, de marcha de moares, né? Vai, vai ter sexta, sábado, dia 14, 15. Vai ter a competição com cavalo, égua, mula e burro. Participantes aí do Maranhão, Tocantins, do Paraná. É, toda a região. Tem uns amigos nossos de São Paulo que já estão aqui também, que já chegaram. Tem gente fora, Maranhão, Pará, Tocantins, muita gente. Esse amor aí pelos moares e pelo gado já vem desde criança, né? É, vem de gerações, né? Muito bem, gente. Obrigado. Conversa agora com o Willian, que é o organizador dessa grande cavalgada. Qual a relação que você faz dessa cavalgada de Imperatriz? Rapaz, a nossa análise é muito positiva. Nós viemos para essa cavalgada com a proposta de aumentar animais. O ano passado nós tivemos uma participação de 800 animais. Esse ano nós passamos para 1.348 animais que foi contado, graças a Deus, deu tudo certo. Com 46 carroças, sem nenhum incidente, graças a Deus, a cavalgada muito tordeira. As comitivas com sentimento realmente de apresentação, brigando pelo prêmio. O nível das nossas comitivas está muito, muito, muito bom. Para você ter ideia, nós temos hoje comitivas aqui em Imperatriz preparadas para competir em qualquer lugar do Brasil. Então, assim, foi muito positivo, a região veio, todo mundo abraçou a ideia da cavalgada. Foi muito tordeira, mas foi boa demais, graças a Deus. E nós estamos agora aqui fazendo a entrega simbólica do prêmio, que o prêmio vai ser entregue no rodeio, na abertura do rodeio, que é as duas motos. E a gente vai estar fazendo o entregue dos prêmios, dos troféus, justamente para a comitiva sair já com o troféu daqui. Então, assim, muito boa, muito boa mesmo. Então, eu quero agradecer a toda a imprensa que está aqui do nosso lado, que divulgou. Eu quero agradecer os juízes, quero agradecer os locutores, que incansavelmente fizeram a cavalgada estupenda. Desde já, muito obrigado a todos e até o ano que vem, se Deus quiser. A extensa programação da Expoípe, que termina neste domingo, dia 16 de julho, incluiu palestras, cursos, leilões, exposição de animais, shows musicais dos mais diversos estilos. A Expoípe contou com o apoio do Governo do Estado do Maranhão, da Prefeitura de Imperatriz, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, e com a presença de importantes instituições financeiras que contribuem com o desenvolvimento da agropecuária e uma praça de alimentação sempre movimentada e a participação de grandes empresas de vários segmentos do agronegócio. Secretário, qual a importância para o Maranhão de uma Expoípe que está acontecendo aqui em Imperatriz? A importância que é a nossa maior festa da cidade de Imperatriz, da região Tocantina, essa festa agrega todos os setores da economia da nossa cidade, aqui nós temos a parte da pecuária, nós temos a parte da agricultura familiar, nós temos a parte da cultura, que hoje nós temos shows, hoje, por exemplo, nós temos o Almado Batista na abertura, temos shows evangélicos, shows católicos, então é uma festa que agrega toda a nossa população. E o Governador do Estado, o Governador Carlos Brandão, é um dos principais apoiadores, incentivadores dessa festa, no entendimento de que essa festa gera emprego e renda, mobiliza a nossa região, o Governo, não só com investimento, mas também com as suas secretarias aqui presentes. Nós temos aqui o pavilhão do Governo do Estado, que temos mais de dez secretarias com seus estandes, dando esclarecimento, atendendo a população e planejando ações para dias futuros. Eu lembro que quando o Governador era Vice-Governador, ele sempre estava presente aqui nas feiras, e encontros do meio rural. Agora, como Governador, tem apoiado, inclusive criou a Secretaria de Agricultura Familiar, Secretaria de Agricultura e Pecuária, trouxe o senhor para a região, quer dizer, da região, mas fortalecendo com o cargo no Governo. E ele tem a preocupação, então, não só com o grande, mas também com a agricultura familiar, com o pequeno e com o médio, né? Exatamente. O Governo, ele agrega todas essas camadas, né? O Governador é médico veterinário, o Governador tem muito conhecimento sobre a prática da agricultura do Maranhão, a quantidade de pessoas que sobrevivem desses setores, portanto, é um governo também voltado para as festas de agricultura, de pecuária, do agronegócio, recentemente esteve em Balsas dando todo apoio, ou essa semana Imperatriz, semana que vem Porto Franco, Grajaú, Açailândia, é um governo trabalhando para todas as classes, né? Recentemente foi feito o maior São João do Estado, aqui também Imperatriz, portanto, é um governo que vem atuando, vem fazendo aquilo que se propôs na sua candidatura, agora também na sua gestão. O estande da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, Sagrima, na Expoimpe, ofereceu orientações técnicas aos produtores rurais e a exposição de muitas culturas. Outras secretarias do Governo do Maranhão também participaram da Feira Agropecuária de Imperatriz. Parabéns ao presidente Afonso Danda e toda a sua diretoria do Sindicato Rural pela realização de mais uma grande Expoimpe em Imperatriz, no Maranhão. A seguir, a música da dupla Bruno e Marrone aqui no nosso programa. Aguarde! Se você, estudante ou professor, assim como eu, deseja trocar o seu óculos de grau velho por um novo, vem comigo que eu vou te mostrar. Lente Visão Simples com Filtro Azul de R$ 188,00 por R$ 94,00. Todas as lentes progressivas digitais com Filtro Azul com 50% de desconto. E você ainda paga em 5 vezes nos cartões. E é claro que vocês não vão perder essa grande promoção, né? Troque seu óculos velho por um novo aqui na Ótica Maia.